No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui um comparativo completo entre o Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11, Xiaomi 13 Pro e iPhone 14 Pro Max. Qual desses smartphones é melhor em câmera? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos falar aqui de algumas especificações, especificações de cada aparelho, qual se saiu melhor nos nossos testes. Se vocês gostam de comparativos assim, então por isso que a gente vai trazer esse comparativo completinho aqui no canal. Lembrando que na descrição tem um link para você se tornar membro aqui do canal. Nós temos vários vídeos que são exclusivos apenas para membros, tá? Então dá uma olhadinha no link da descrição ou também naquele botãozinho, né? Aderir, aí você pode se tornar membro aqui do canal. E na descrição tem o link de todos esses aparelhos para você comprar com o melhor preço da internet e com segurança. Vamos aqui primeiramente analisar a ficha técnica de cada aparelho. Começando aqui com o OnePlus 11. Ele é um smartphone Android, tem tecnologia 5G, veio de fábrica já com Android 13, tem um display de 6.7 polegadas, de ótima resolução. Sua câmera principal é de 50 megapixels, memória interna de 256 gigas, grava vídeos em até 8K. Falando especificamente do foco desse vídeo, ele tem três câmeras, tá? Ele vai ter uma câmera de 50 megapixels, a segunda câmera é de 32 megapixels e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a terceira câmera é de 48 megapixels. A câmera frontal dele é 16 megapixels com abertura de foco 2.4. Já o Samsung Galaxy S23 Ultra, também é um smartphone Android, tem tecnologia 5G. Android 13 tem um processador aí ótimo que é o Snapdragon 8G 2 by Samsung, né? Então é específico para ele esse processador. Uma tela de 6.8 polegadas. A sua câmera principal é de 200 megapixels. A memória máxima é de 1 terabyte e grava vídeos aí também em 8K. Falando aqui do foco do vídeo de hoje, que é sobre câmeras, a câmera principal dele é 200 megapixels. Depois nós vamos ter três câmeras, né? E aí a gente depois vai comentar sobre cada uma delas, tá? Então, 200 megapixels é a principal. Depois temos uma câmera de 10 megapixels, outra de 10 megapixels e uma de 12 megapixels, tá? E a câmera frontal é de 12 megapixels também. Abertura de foco 2.2. Vamos falar agora sobre o Xiaomi 13 Pro. Lembrando que a gente está fazendo aqui só um aparato geral desses aparelhos para a gente realmente ir ali para a parte de câmeras, tá? E os nossos comparativos e testes. E o Xiaomi 13 Pro também é um smartphone Android 5G, que já tem aí de fábrica a tecnologia 5G, muito bacana. Uma tela, um display de 6.73 polegadas. A Xiaomi gosta de trazer aí esses números picadinhos, né? Memória aí de 256 gigas. A câmera principal é de 50.3 megapixels. E vai gravar vídeos aí também em 8K. A câmera principal é de 50.3 megapixels. E depois mais duas câmeras de 50 megapixels cada, tá? E a câmera frontal dele é de 32 megapixels. Abertura de foco 2. Agora, o último smartphone que nós vamos também colocar nesse comparativo é o Apple iPhone 14 Pro Max. Também tem 5G. Ele veio de fábrica aí com um iOS 16. Um display de 6.7 polegadas. Câmera principal de 48 megapixels. Memória máxima de 1 terabyte. E ele não vai gravar vídeos em 8K. Já tem aqui um ponto, né? De atenção. Não grava vídeos em 8K. Grava vídeos em apenas 4K. E as câmeras deles são respectivamente 48 megapixels e mais duas de 12 megapixels. E a câmera frontal de 12 megapixels, abertura de foco 1.9. Aqui como vocês viram, falando aqui das especificações dos aparelhos, é notável que o S23 Ultra, ele tem uma câmera com mais megapixels do que os seus concorrentes, né? A câmera aí de 200 megapixels. Então, o comparativo, a gente vai analisar se realmente essa quantidade de megapixels vai fazer diferença, tá? E aí nós vamos analisar alguns aspectos, como por exemplo, HDR das imagens, proporção e etc. Iniciando aqui o nosso comparativo falando sobre branco e contraste. E falando aqui agora sobre os resultados das fotos, né? E o que a gente achou sobre esses aparelhos, depois nós vamos falar também do resultado de vídeos, tá? E aí a gente vai trazer aqui o nosso comparativo e você pode contar pra nós também o que você achou. E aí a gente fez aqui alguns comparativos e notamos que o S23 Ultra foi realmente o celular mais equilibrado ao ganhar em quase metade dos cenários. E não ter ficado em último em nenhum duelo. Enquanto o Xiaomi 13 Pro ficou em último na maioria e venceu em apenas uma categoria. Resultado nas fotos. Realmente a gente conseguiu notar nas fotos que o S23 Ultra, ele é um celular bem mais equilibrado, tá? E aí realmente tem o comparativo, quando a gente pega, lembrando que a gente testa foto noturna, foto em ambientes ruins, foto com boas iluminações. A gente vê que o S23 Ultra, ele vai se manter equilibrado. Ele vai ganhar, pelo menos na metade das fotos, se você tirar 100 fotos, 50, o S23 Ultra vai ser melhor do que todos os outros aparelhos aqui desse comparativo, tá? E é interessante notar que o pior em fotos vai ser o Xiaomi 13 Pro. Lembrando que ele tem ali as três câmeras, né, que a gente comentou. E aí no comparativo fica ali basicamente um empate entre o OnePlus 11 e o iPhone 14 Pro Max. Já o S23 Ultra passa bem na frente, tá? Por ser um smartphone mais equilibrado. Então, pra mim, na minha opinião, o S23 Ultra ganha tranquilamente. Se você comprar o S23 Ultra, você vai tirar excelentes fotos, sem problema nenhum. E é uma grata surpresa o OnePlus bater de frente com o iPhone 14 Pro Max, que em alguns cenários vai ser um pouquinho melhor do que o OnePlus, tá? Mas fica ali bem equilibrado. Já o Xiaomi 13 Pro, eu não vou recomendar, porque o preço é muito caro. E ele perde aí basicamente em quase todos os testes aí com relação a fotos. Já na parte de vídeo, os quatro modelos do nosso comparativo, apenas o iPhone é incapaz de gravar em 8K. Em termos de fluidez, é o Galaxy que vence ao fazer vídeos a 30 quadros por segundo nessa resolução. Enquanto os demais ficam limitados a apenas 24 quadros. Já com a câmera frontal, são os modelos chineses que ficam para trás, por estarem limitados em filmar em apenas Full HD. O iPhone e o Galaxy S23 Ultra se destacam com a estabilização eficiente, que reduz bastante os treminos. Enquanto o modelo da maçã apresenta foco mais ágil. Dos quatro duelistas do nosso comparativo, o OnePlus 11 é o pior neste ponto. Ele também é o que faz a pior captura de som com o áudio mais abafado. O S23 Ultra registra a imagem mais equilibrada em locais escuros, com menos ruídos que os demais. Com a câmera frontal, o OnePlus 11 se destaca ao filmar à noite. Enquanto o iPhone é o que faz os vídeos mais nítidos em boas condições de luz. O desfoque de fundo do top de linha da Samsung evoluiu. Está bastante eficiente no mesmo nível do rival da Apple. Então aqui a gente vê também um equilíbrio, mas novamente o S23 Ultra ganha. O iPhone sai atrás principalmente por ainda não ser compatível gravar vídeos em 8K. O Samsung S23 é até melhor do que os outros que também gravam em 8K, porque eles gravam a 30 quadros por segundo. Então um excelente aparelho. E aí no caso os modelos chineses na minha opinião não vão valer a pena, por conta da câmera frontal gravar em apenas Full HD. A nossa conclusão aqui do nosso comparativo. Qual celular top de linha tem a melhor câmera? O S23 Ultra se mostrou a melhor escolha por ser o mais equilibrado para fotos e ficar no mesmo nível do iPhone 14 Pro Max em filmagens. Lembrando que tem esse detalhezinho. Ele grava em 8K, iPhone 14 Pro Max não grava. Então para mim o S23 até é um pouquinho mais equilibrado e tem um nível um pouquinho maior do que o iPhone 14 Pro Max. O OnePlus 11 se mostrou também uma bela surpresa em fotos e não fica muito abaixo do oponente. Mas ainda tem que evoluir muito em vídeos. Nesse ponto o Xiaomi 13 Pro é melhor nessa categoria. O problema é que a câmera leica pecou em mostrar do que realmente é capaz em fotos e armagou na última posição do nosso comparativo. Essa não é a primeira vez que vemos a Samsung vencer a Apple ou a Xiaomi ficarem em último em comparativo de câmeras. Isso mostra que por mais que novos sensores cheguem ao mercado com leitos mais avançados, a Xiaomi ainda continua apanhando em otimização de software, algo que a Samsung veio acertando a cada atualização. Mas o iPhone 15 Pro Max chegará em breve e veremos se o S23 Ultra ainda continuará em primeiro como a melhor escolha em câmeras de 2023. Lembrando que na descrição tem um link para você comprar o seu S23 Ultra e o iPhone 14 Pro Max. Então leva isso em consideração quando você for comprar, principalmente se você trabalhar com redes sociais, precisar de boas câmeras, aí é um ponto de atenção realmente na hora de comprar o seu aparelho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no nosso canal e também deixar o like. Até a próxima!